Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário terei que abandonar A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem os carinhos de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem os carinhos de uma mulher amada Vende-se uma casa Para muitos ela pode valer tudo Vende-se uma casa Eu darei por qualquer preço Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Eu darei por qualquer preço Eu darei por qualquer preço Eu darei por qualquer preço